Bem-vindo, bem-vindo a mais um Hora do Recreio, nosso webcast show. É isso daí, o seu encontro com as principais atrações e personalidades da internet. Mais do que isso, o Hora do Recreio é a sua hora certa de lazer, através da nossa TV Osasco, em seus três canais por assinatura, e da Rede Com o Brasil, em seis canais de satélite. Mas, hoje o programa está sensacional, porque você vai conhecer Tia Hit. Você conhece Tia Hit, mas vai conhecer. Você pode não conhecer, mas vai saber por que o cara tem mais de 40 milhões de views, num só clipe na internet. Tem também pra você o Lil Buck, o dançarino norte-americano, que parece ter o corpo feito de borracha. Meu convidado de hoje, pra mim, o maior de todos, o maior showman da história da televisão brasileira, Moacir Franco, num papo delicioso. Você já sabe, né? A partir de agora, você vai mandando o que quiser pra gente rir, do que puder, no zap que está aqui embaixo. 11 970 878 887, porque daqui a pouco nós temos o Risoterapia, e o programa está só começando. E o nosso convidado de hoje dispensa apresentações, mas não dispensa reconhecimento. Ele é considerado, no meio artístico, o maior showman brasileiro de todos os tempos. Ele apenas compõe, canta, dirige, apresenta. É um ator excepcional comediante. Eu costumo chamar ele de pai artístico. Ele fala, ah, não é nada disso, mas é sim. E é isso que ele é pra todos os colegas. O maior que a história desse cara que vem aqui agora é só o coração dele mesmo. É um ser humano que todo artista devia se espelhar. Ele se chama Moacir Franco, e está com a gente a partir de agora aqui. Tudo bem, meu mestre? Tudo bem? Fala, Padrinho. Deixa eu puxar também um pouquinho, se eu sabe. Fala. Eu estou admirando a sua coragem, sua... Talento não, todo mundo sabe, mas é assim, a sua vontade de fazer as coisas. Eu vi um piloto de vocês aí, vocês todos do café lá, que é admirado. Obrigado. A coragem, a vontade de vencer, de viver. Sem isso aí não dá, viu? É só assim que a gente estica a vida, porque é com boa vontade. Mais do que talento e tudo, a gente tem que ter a loucura de viver mesmo. É verdade. Eu estou torcendo muito para vocês e você, por exemplo, você me ligou umas dez vezes aí para fazer esse troço aqui, e vamos fazer o melhor que der aqui. Já está dando um show, sua presença já é um show, e como você falou, a vontade de viver rege a vida, senão a gente vira um vegetal, né, Moacir? Mas vamos lá. Tem duas perguntas clichês do programa, uma delas eu vou te fazer agora, tá? Como que é a hora do recreio do Moacir Franco, quando você não está trabalhando, o que você faz para se distrair, para se divertir, Moacir? Não sei, nunca teve. Então? Eu vejo você se divertir a noite. Agora, é o seguinte, você quer dizer assim, quando você está desempregado, o que você faz, né? A Cidinha Campos me falou, semana, Moacir, mas se você, nessa pandemia, o que você tem feito? Ah, Cidinha, eu virei vendedora. É mesmo? O que é? Já vendi o carro, apartamento, terreno, fazer. Estou indo muito bem, estou indo um colosso. Porque as perguntas que eu vou fazer agora para o Moacir Franco são perguntas de internautas, tá? Eu tenho aqui, ó, o Altacílio Ramos, ele é de Granja Viana, São Paulo, é do teu pedaço, Moacir. Ele quer que você conte a história do... Fala alguma coisa do personagem mendigo seu na praça, que foi um grande sucesso. Na verdade, isso aí é praticamente o Canarinho que inventou tudo, sabe? O Canarinho foi, eu acho que é o melhor amigo que eu tive. Meu professor, meu filósofo, grande amigo, meu querido. E eu estava de figurantes na praça, lá na praça, e no programa Rio Te Adoro. Na verdade, o produtor desse programa é que era amigo do Canarinho. Aí o Canarinho, de repente, chegou para o cara e falou, olha, esse menino está fazendo em São Paulo, o menino era... Esse menino está fazendo em São Paulo, um mendigo, todo mal trapil, barbudo, e fala, dá o dinheiro aí. E ele... E ele sai do armário, e aí surpreende o pessoal, assim, e tal. E eu olhando para o Canarinho, falei, que diabo é isso? Está arrebentando em São Paulo, porque antigamente não tinha essas transmissões, satélites, essas coisas. Tinha um videotape, tá? Programa que interessava, então, alguém vinha no avião, trazia o videotape e passava. E quando era gravado, também não tinha muita gravação. Aí eu falei, o que é isso, Canarinho? Deixa, deixa, deixa. Aí, na outra semana, o cara falou, olha, eu escrevi, uma página assim, praticamente meia página. Era uma cena, uma piada, que era um casal em lua de mel, e eu sairia de dentro de um armário, de um guarda-roupa, e me dá um dinheiro aí, e tal. E aí, pô, mas foi um arraso. Aquele maquiador, Eric, Respetec, não vou dizer assim, ele era da TV Rio, tudo estava na TV Rio naquela época. E o Eric, ele detestava a figuração. Então, ele pegou para fazer a minha maquiagem, mas fez um jeito que eu não aparecesse de jeito nenhum. Então, foi a minha sorte, que a hora que eu saí daquele armário, falei, Daniela aí. Puta, mas veio a página, era ao vivo do programa. E o cara, o cara e a mulher, tinha o diálogo, ele era a Lima e a mulher dele. E aí, ele queria entrar no texto, aí eu dava uma volta, assim, correndo, e ele falava, Daniela aí. e chegou depois de umas três semanas, foi um sucesso, estava escrito assim, cantar música de carnaval. E aí, ao invés de eu cantar Mamãe, Eu Quero, Alala Rocha, tudo existia. aí eu entrei, Ei, você aí, Itamira aí. Inventei na hora isso aqui. Aí o auditório viu todinho, Ei, você aí, Itamira aí, Itamira, todo mundo, Ei, para incomodar o cara. e aí foi um sucesso a nada. Aí na outra semana apareceu esse produtor, mais três irmãos. Olha, fizemos uma música para você gravar o carnaval já, arrumamos gravação e tudo. Como é a música? Ei, você aí, Itamira. Resultado, eles ganharam durante uns 40 anos dois apartamentos por ano. Caramba! No carnaval, nem o Canarim, nem eu ganhamos nada. Mas, está você falando nesse assunto aqui na Olimpíada. Essa música, as duas lá encerraram a Olimpíada no Brasil para os bilhões de habitantes da Terra. Muito legal. A Dani Novaes, ela é de Goiânia, Goiás, né? Ela está perguntando na sua opinião, Moa, existe algum injustiçado ou injustiçada na TV? Ah, isso, pelo amor de Deus, pelo menos 20% da população, E se falar socialmente, então, por 80, o contrário, tudo injustiçado, né? Porque não se previa nada pelo esforço da pessoa, capacidade, né? Por oportunismo, pela oportunidade de estar no lugar certo, e tal. Então, é assim. E hoje, por exemplo, uma televisão essa que a gente está fazendo, que é nada, não é nada, não existe, não tem conteúdo, não tem, ninguém escreve. Uma televisão, um roteirinho, dia e noite, eu fico na madrugada, eu ponho, agora tem 300 canais, aí eu fui procurando, aí eu penso que é só no Brasil, mas também na Espanha, na França, na Itália, ninguém faz nada, 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 nada. Onde o pessoal que ainda cria alguma coisa é americano, e inglês, inglês também tem, mas a televisão virou isso, então não há lugar para você colocar nenhum produto seu, vocês, o Café com Bovarde, não podiam estar sendo disputados pelas redes aí para fazer um programa, ou dois, ou três, vocês devem ter ideia para fazer dez programas. É verdade. E não tem lugar porque tem programa de manhã à noite a polícia fofoca, grá, 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 bate-papo, não sei o quê, e convite, entendeu? É dia e noite, isso é a mesma programação e tal. Chegou um ponto que quando você tem que reprisar, que nem agora, por exemplo, ninguém tem programa para pôr no ar. O SBT tem o coitado, o meu cunhado, graças a Deus, que não usaram, e a, estou dizendo, graças a Deus, de ser um, e o Chaves. O resto é eventual, por conta do Silvio Santos, do Gusto, as coisas, né, são programas que não tem, daqui a pouco, não tem mais como, que envelhece a plateia e tudo. Então, é claro que é uma injustiça geral para todo mundo, aí fica todo mundo, uma horda de estação, extratão, pedindo uma oportunidade para fazer. Chegar, me dá um minuto aí para mostrar a minha cara, e agora a internet, de repente, pode provocar uma retificação histórica ali. Verdade. Porque agora a pessoa pode ir em casa, fazer com muito talento, inventar alguma coisa, né, que não dependa de política. Moacir, a Regiane Freitas, ela é do Leblon, Rio de Janeiro, ela está perguntando aqui o seguinte para você, de todas as tuas composições, a gente sabe que, nossa, não dá nem para contar, mas ela está perguntando se tem alguma que te marcou muito, se você podia dar uma palhinha. É, uma das coisas que me sustentam hoje é isso, é a parte de composição. Eu fiz muita música a vida inteira, mas não era compositor profissional, assim. Eu dei sorte. Meus maiores sucessos, na década de 60, qualquer coisa que eu gravasse acontecia, eu estava no auge, né, era o meu momento, mas depois não. O tempo passou e eu tive que ir me adaptando às coisas da moda. Então, esse sertanejo romântico que, graças a Deus, aconteceu ali por 80, né, aí foi muito bom para mim. e eu acho que o meu maior sucesso é ainda ontem eu chorei de saudade como compositor. Como cantor, não, eu nunca mais vou te esquecer, balada número 7, soleado, dão de heroí, enfim, aí eu tenho muita coisa. muito bom. sucesso meu de compositor, eu acho que ainda ontem eu de saudade. Esse é um momento muito complicado para mim, porque essa música me sustenta. Essa aí, seu amor ainda é tudo, seu amor ainda é tudo, se eu não puder te esquecer, tal. Mas, assim, porque todo boteco, todo Brasil, toda noite, canta 4, 5 vezes essas 3 canções minhas. Todo boteco, todo show de sertanejo de qualquer canto do Brasil, canta isso. Olha, o Lauro Augusto de Cornélio Procópio, é norte do Paraná, né, Cornélio Procópio, ele está perguntando, essa pergunta eu gostei, sou professor de rádio e TV, também sou professor de teatro, você é um monstro eterno, eu tenho que te perguntar por outro grande como você, cadê seu filho Guto, grande diretor de TV? Gostei de seu Procópio aí. Aliás, o Procópio foi um baita amigo meu, nossa, maravilhoso, esse eu aprendi muito com ele. Mais como homem do que como artista, engraçado. Mas o Guto, ele ficou parado, agora que o seu ano de Covid, mas ele andou fazendo uns, dirigindo filme, né, foi para Portugal, fez uns dois filmes lá, isso de 5 anos para cá. porque ele parou no Cervalhões, acabou o programa, ele estava dirigindo lá. E agora a gente está voltando, estamos fazendo um seriado aí e ele vai dirigir. E também tem um filme, também, que ele vai dirigir. O Guto é realmente um fenômeno. Eu tenho uma abertura da minha live show aí, que o Guto fez ele com o Tadinho Basso, que ele criou essa abertura, é negócio de Gershom, fora do comum. Ele é muito talentoso em todas as áreas. E eu gosto de encher a voz do Guto, que merece. É um cara que precisava estar fazendo alguma coisa aí, em televisão. Amo o meu filho, meus filhos. Muito bem. A maior riqueza da vida da gente são os filhos. Essa aqui você vai gostar, porque olha aqui, a Celise de Moraes, ela é de onde? Ela é de Ituiutaba, da tua terra, Minas Gerais. Falou, Moacir é... Moacir é prata eterna do nosso chão. Mas eu queria saber dele, se tem algo ainda que ele esperava ter realizado na carreira dele e não aconteceu, não rolou. Ah, eu praticamente comecei a minha carreira, porque eu fiz muita besteira, muita coisa mal feita e eu quero fazer coisa bem feita, caprichar, né? E muito, nossa senhora, por mim eu faria tudo de novo. Começava do zero. Nossa. Eu tive dois professores muito bons na vida, um deles foi o Boni, né? O Boni brincou demais comigo por isso. Faz direito, faz direito. Porque eu sempre fui muito porco nessas coisas, sabe? Ah, está bom assim. E está bom assim não é. Eu certo em televisão, eu se inventaram, a gravação, que tudo fica eterno, a gente tem que ter muito mais cuidado com o que faz, com o que fala, com o que escreve. Eu faria tudo de novo e quero fazer ainda muita coisa nova e Deus me deu essa sorte de uma cabeça boa que eu penso só coisa... Hoje mesmo eu bolei um filme aqui que acho que é uma ideia sensacional, vou dizer que agora, mas... E é coisa muito moderna. Eu ligo lá para o meu filho e falo... Aconteceu até comigo uma coisa muito engraçada. Eu escrevi uma história, essa eu posso contar porque já foi copiado. É um vendedor de loteria que entra ali no Pandora, é um restaurante famoso que tinha nos jardins ali. Esses caras tinham a tradição em São Paulo, vendedor de loteria. E entrava nos restaurantes e tudo. Aí, e tal, o grande prêmio amanhã e tal. tinha essa liberdade e essa tradição. E aí, quando ele entra no salão do Pandora, ele repara que ele está há 40 anos atrás. Entendeu? Estava lá o Adelmar de Barros, essas coisas assim, todos aqueles artistas daquela época e tudo. Ele olha lá para fora, pela janela, está passando lá os carros também de décadas de 40, assim, tudo. e ele fica doido com aquele troço e tal. Enfim, tem um roteiro novo. Aí, por... O Woody Allen me faz um filme da carruagem em Paris. Fiquei louco da vida. O cara me roubou a ideia dessa. Fiquei doido. Agora, como é que eu vou provar que ele que me roubou? É uma carruagem que ele está em Paris e ele desce a carruagem e ele está em Paris antigo, assim, em Mardito. Então, assim, eu penso atualmente, entendeu? Muito senso crítico que eu aplico a mim mesmo. Eu não me permito fazer coisas, assim, vulgadas, sabe, clichês, essas coisas. Eu gosto de tentar fazer novo, né? E estou conseguindo. Então, e tu e o Otávio aqui me aguardam. Muito bom, muito bom. O Regis Lagun é de Brusque. Gostei dessa pergunta, de Santa Catarina. Ele quer saber a história do Jeca Game, esse personagem que ele amava na Praça Enosa e que ele falou que faz muita falta na TV. Um dia, eu estava ali naquela calçada lateral do SPT, saí do restaurante para ir para os estúdios. Aí, enquanto eu estava fazendo o meu cunhado com sucesso danado. Aliás, ó, coitado, no Ó, coitado, a gente chegou a dar 32 de pico, média 26 nos primeiros programas. Isso contra o Globo no poder total. Novela de 80 de audiência e tal. Então, esse meu cunhado foi um programa também que reprisou quatro vezes, nunca deu menos de 15, de 18, tudo. Uma audiência muito boa para o SPT. e eu estava fazendo isso. Aí, nesse ano, tinham desaparecido o, acho que o Lili, o Inhão Moraes, sei lá, Maria Tereza, não lembro, morreram, assim, uns 4, 5 da praça naquele período. Aí, o Carlos Alberto me encontrou ali, ele, de sacanagem, de brincadeira, se ajoelhou, faz a praça, faz a praça. Aí, riu muito, eu falei, vamos fazer 4 programas, vou dar um negócio, não posso fazer lá por causa do Alberto, porque eu estou trabalhando direto, eu escrevia 52 páginas, tinha aquele, 50 minutos, né, de programa semanal. E tinha que ser original. Bom, aí, ele me pediu, e tudo, aí eu falei, vou fazer 4 programas. E eu fazia, na Bandeirantes, na década de 80, que tinha as cabelinhas, essas coisas lá. Aí, eu fazia na produção, eu brincava, num viado caipira, assim, né, falando termos da roça. Eles riam demais, o pessoal, o Serginho, Norberto, o povo tudo. E, era muito engraçado ali, entre nós. Aí, eu falei, vou fazer isso. Aí, fui lá no guarda-roupa, respeitei, escolhi uma roupa lá, e tudo, fiz aquela peruca, chupa-chuca, tudo, mas bem escroto mesmo. E aí, fui. Aí, foi uma porrada. O Casalberto, quando me viu daqueles dias, o que é isso? Calma, é assim, 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 assim. E aí, em vez de 4 programas, eu fiquei 20 anos fazendo, fui inovando, os bordões, né, criando, coisas novas e tudo, eu tenho ali uns 4, 5 bordões, e tenho o grande sucesso musical. Dessas, que vários tipos tinham uma música, né, mas a minha, graças a Deus, é um grande sucesso. E é verdade, é assim, senhor, ganhou disco de ouro, disco de patina, do César e Paulinho, e, então, eu tenho sorte, eu, eu tento fazer as coisas adequadas na hora certa, tal. A história do Jack KG é essa, e não morreu, não, que tem muita coisa pra, pra fazer ainda. Muito bom, você é um cara que faz tudo tão bem, cara, que acho que se você resolver fazer alguma coisa errada de propósito, você vai ganhar um prêmio em primeiro lugar do melhor erro, porque, porra, você não faz nada ruim, eu não vi você fazer nada ruim ainda, no camarim com a gente, você era tão engraçado quanto você estava no ar, a gente às vezes achava, pegadinha, você quer câmera escondida do Silvio, ele está ferrando a gente, não é possível. É, às vezes eu contava meu caso, aí o Zé Amelio falava assim, ah, você escreveu isso aí, aí quando vai gravar? Não, eu estou contando, aconteceu comigo hoje, tal, é assim mesmo. Picos do dia, bora dar valor a quem merece crédito? Então, o nosso contemplado de hoje, é o nosso amigo, Enel Vivona, no Instagram você vê ele como, arroba Enel Vivona, integrante do Café com Bobagem, o cara já dublou vários filmes, vários personagens que você curtiu, e nem sabe que é ele. E, nessa participação de hoje, que a gente indica o Enel, ele criou dois gêmeos, Antônio e Fagundes, declamando Mr. Catra. Fica com ele aí. Oi pessoal, hoje o tio Fafá, vai lendo umas poesias do Mr. Catra, é isso mesmo, chama-se Adultério, é isso aí, é uma obra, uma obra prima, desse homem incrível, que deixou um grande legado pra gente, né, vou ler pra vocês, viu? Sabe esses dias que tua corda de ressaca, doidão, 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 loucão, sua roupa tá cheia de lama, e a cachorrada tá lá na cama, é o dia que a algia tomou conta de mim, rapaziada, se liga, se depender de mim, a p***, não vai ter fim, na 4x4, a gente zoa, o uísque energético, hum, quanta mulher boa, oi, 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 o bagulho tá, o bagulho tá sério, vai rolar, um adultério, bem gente, é hoje eu vou terminar assim, com essa obra prima, desse queridíssimo Mr. Catra, não é? Então, beijo pra vocês, e amanhã eu volto. Valeu, Helioca, muito bom, vocês já pensaram, Antônio Fagundes, declamando Mr. Catra, valeu, siga o Helio nas redes sociais, que é muito legal, arroba, Helio Vivona, você vai cruzar com vários trabalhos, como esse aí. Agora é sua vez, mestre, amigo, ídolo, tudo, tudo, você que é o deus das piadas, e hoje participa conosco aqui. Tô falando de você, Ari Toledo, conta pra gente, como é que é aquela história dos casados. E aí, Pardini, você conhece isso aqui? Ó, o menino falou assim, pra mãe, né? Mamãe, o papai sofre de diarreia? Eu falo, não filhinho, por quê? Porque toda noite, eu escuto lá no quarto, a senhora falando pra ele, já vem você com essa merda mole outra vez. Muito obrigado, monstro de sempre, Ari Toledo. Fantástico ter o privilégio, mais uma vez, da sua presença aqui, tá legal? E você que tá assistindo, também pode ter o seu minuto de fama aqui, tá legal? Como é que você faz? Vai gravar uma piada, com o celular deitadinho, horizontal, né? Até um minuto no máximo, sem palavrão, sem sacanagem, vai mandar pra esse zap, que tá aqui embaixo, 11-970-878-887, e também vai ser a sua vez. Já avisei, daqui a pouquinho o teu risoterapia, vai mandando... Ai, ai. Adivinha quem é? Fala, patrão. Alô, Pardini. Oi. O que aconteceu com o dono da TV aí? Não aconteceu nada, Silvio. Por quê? Aconteceu sim. Porque se ele estivesse bem, ele não te deixava no ar. Mas escuta, mas que bom gosto que você teve de entrevistar o Moacir Franco, tá ouvindo? Ah, que bom que você gostou, né? Olha, ele é gente, é inteligente, é repelente. Repelente? Como que alguém é repelente? Porque com ele não tem mosquito. Mas agora eu quero homenagear as mulheres, ô Pardini, porque as mulheres merecem, tá ouvindo? Claro. A vida de esposa não é fácil. Não. É por isso que elas merecem o carinho deste vídeo que eu te mandei. Tem razão. Põe o vídeo aí, põe aí. Ah, quero ver, vai. Olha lá, olha lá. Olha lá, bateu no cara porque ele tava roncando. Agora vem o momento de romance. Olha lá, olha lá, que bonito o momento de romance. Ele agasalha a mulher. Ele quer a mulher bem quentinha, bem próxima dele. O que ele vai fazer, senhor? Já vai ver, escuta aí. Olha lá, atenção, ele vai agasalhar mais a mulher. Ai, olha lá. Vai fugindo. Ai, ai, ai. Olha, só existe uma coisa melhor do que viajar. Você não concorda comigo? É o quê? É viajar de novo, de novo, de novo e de novo. Melhor do que isso, é você viajar um monte de vezes com alguém que você confia, com alguém que tem a responsabilidade, que garanta o seu conforto, a sua tranquilidade e uma boa lembrança pra você guardar dessa viagem. Estou falando de quem? Da Sanfras Turismo. No Instagram, arroba Sanfras Turismo. Agora, presta atenção nesses lugares aqui. Então, daí você vai pensar, pô, eu nunca vou estar aí, eu nunca vou. Olha só, você pode ir pra França, você pode ir pra Itália, você pode ir pro Caribe. Caribe tem lugares inesquecíveis. O próprio Brasil tem lugares inesquecíveis. África, fazer um cruzeiro. Ah, mas não tenho grana pra isso. Tem sim, porque se você fizer pela Sanfras Turismo, eles vão dar um jeitinho pra você, vão encontrar a sua melhor condição, sua melhor forma de pagar e você vai ter o melhor atendimento numa agência de turismo personalizada, de confiança, garantia e tranquilidade, tá? Arroba Sanfras Turismo é o seu endereço pra procurar agora no Instagram. Agora, viajando está você, se você acha que a sua empresa, a sua marca, o seu serviço ou o seu produto aqui no programa custaria muito caro pra você, só porque vai pra seis canais de estratégia pra todo o Brasil, só porque passa em todas as redes sociais. Não, você está enganado, você está enganada, por que você não faz uma consulta agora, sem compromisso? É só mandar a sua mensagem, seu contato pro zap que está aqui embaixo e anuncie conosco. 11-998-300-550. Anota, daqui a pouco eu falo de novo, não se preocupe. No começo do programa, eu falei pra você, lembra? Pra você mandar pelo nosso zap o que você quisesse pra gente rir do que pudesse, então está no ar, para a nossa risoterapia. Fala, Nerdiane! Ademar Lopes, Goiânia. Pardini, eu estou pensando em abrir uma tinturaria. Será que ainda rola? Pô, Ademar, eu acho que tudo tem seu tempo, né? Naquela época da Fórmula 1 do Barrichello, se ele resolvesse abrir uma tinturaria, por exemplo, não teria ninguém pra ele passar. O outro. Verinha Gimenez, de Mauá, São Paulo. No seu dia a dia, tem muita coisa que você não entende? Ah, tem, viu, Verinha. Outro dia, por exemplo, eu passei num ponto de ônibus, tinha, sabe aquelas coberturas de cimento, assim, meio curvas? Estava todo mundo atrás daquela cobertura. Eu não sabia se era por causa do sol ou era uma festa surpresa pro motorista. O outro. Orlando Ornelas, de Três Corações, Minas Gerais. Pardini, já casei três vezes. Vale a pena casar a quarta? Orlando, eu acho que depende. Eu tenho um amigo, por exemplo, que casamento pra ele é que nem iPhone. Ele já tá no 11. Daqui a pouco vem o 12, o 13, o 14 Plus. O último, vai. Lawane Ribeiro, de Juazeiro do Norte, Ceará. Eu quero saber se você acredita na justiça divina. Lawane, acredito sim. Nos quatro cantos do mundo, a justiça divina não falha. Dizem até em Portugal que lá ninguém se mata na prisão. Porque o cara que se suicida na prisão de castigo não sai da cadeia nunca mais. Como é que é? Pra você, todo castigo é pouco? Então eu vou te ajudar a se castigar. Segura aí que vem aí Tia Hit. Não, não é Tia Hit. É Tia Hit mesmo, tá? Com o Hit de sucesso. Esse cara fez um trabalho muito legal, uma brincadeira. Acabou virando uma campanha, né? Contra a pandemia porque ele pede pra você fique em casa. Acontece que o Tia Hit fez esse clipe e agora você vai saber porque é que tem mais de 40 milhões de views. Aqui a gente brinca, né? A gente diz que é o clipe abaixo de zero. Se você assistir, é fria. Mas na verdade, o cara pra fazer em casa acabou ficando muito bem feito. Confere aí. O Ministério da Saúde adverte. Fique em casa. Chifre não é vacina. Deveria ter passado álcool gel no peito e evitado o sentimento que acabou comigo. Tem gente que é pior que vírus. Quando ela me traiu eu fiquei de cama no boteco UTI mais de uma semana doente de amor vivendo um drama com soro de 51 na veia com injeção de conhaque de noite, de manhã, de tarde me curei da judiação que ela me fez o coronavírus nunca me assustou O coronavírus nunca me assustou Eu já peguei coisa pior e ainda chamei de amor Eu já peguei coisa pior Coronavírus nunca me assustou Coronavírus nunca me assustou Eu já peguei coisa pior e ainda chamei de amor Eu já peguei coisa pior e ainda chamei de amor É mais uma do Tchenguit Com soro de 51 na veia Com injeção de conhaque de noite, de manhã, de tarde me curei da judiação que ela me fez O coronavírus nunca me assustou O coronavírus nunca me assustou Eu já peguei coisa pior e ainda chamei de amor Eu já peguei coisa pior O coronavírus nunca me assustou O coronavírus nunca me assustou Eu já peguei coisa pior e ainda chamei de amor Eu já peguei coisa pior O coronavírus nunca me assustou O coronavírus nunca me assustou Eu já peguei coisa pior e ainda chamei de amor Eu já peguei coisa pior e ainda chamei de amor Ainda chamei de amor Pois é, quando você pensa assim Ah, showman da dança, quem é que te ocorre? Fred Astaire, Jenny Kelly, Michael Jackson Mas tem aqueles que ninguém lembraria e também merece estar nessa eterna galeria É o caso, por exemplo, do norte-americano Charles Liu Buck conhecido como Dançarino Sem Ossos Galera, parece que o cara é de borracha Dá uma ligada nesse clipe que ele vai dançar agora The Payback do lendário James Brown de 1973 Fica com ele, olha isso Payback I'm mad To get down With my girlfriend That ain't right Woo! Talking Holland Cust You wanna bank Payback Payback Is a thing You got to see Yeah Never do any damn thing to me You sold me out The chicken chain Yes, yeah You told me you had All the rage You had me down That's the bank And now you're pumped You got to get ready For the big payback It's the big payback It's the big payback That's where I live For the big payback It's the big payback I can do wheeling I can do dealing Yes, yeah But I don't do no damn squealing I can take rapping I'm ready I can take strapping I don't know karate But I know Caraza Yes, we do Get ready That's the bank Get ready You mother Find a big payback The big payback Hey I'm a man I'm a man I'm the son of a man But don't they tell you That's the pumpkin Get ready For the big payback Hey Hit me again Você já pensou que através do celular você pode fazer uma renda extra? Não, não é pegar o telefone e sair ligando pra ninguém, não Você pega o seu estabelecimento ali no cantinho Você coloca um box de acrílico com acessórios pra celular E com certeza você vai faturar Mas conheça melhor a Conecta aí É claro que você já tá careca de saber que o ramo comercial que mais cresce no mundo É o da telefonia celular, não é? Então que tal agregar aí no seu estabelecimento um pequeno box pra diversificar os seus negócios E colocar um a mais no bolso Eu tô falando da Conecta aí Vamos conhecer os produtos? Os mais variados modelos de acessórios como fones de ouvido intra-auriculares Carregadores com várias saídas Cabos tipo C para Motorola e alguns modelos Samsung Cabos micro USB para Samsung e outros modelos Cabos Lightning para iPhone Suporte veicular Powerbank de até 10 mil miliamperes Carregador veicular E muitos outros acessórios A sua grana não pode esperar Então ligue agora 11976305388 Vou repetir 11976305388 Conecta aí .com.br E por falar em celular, meu irmão, minha irmã Ah, se liga Você tem que se ligar, né? O seu produto, a sua empresa, a sua marca, o seu serviço Tudo cabe aqui no Hora do Recreio Por muito menos do que você pensa E você vai pro Brasil todo através de seis canais de satélite Você vai se divulgar aí pelas redes sociais É tão fácil Também desse telefone aqui embaixo 11998300550 Manda sua mensagem, pergunta Nossa equipe vai atender você com o maior prazer 11998300550 Mas manda já Bom, você já sabe, claro Você já está seguindo o nosso Instagram Arroba Hora do Recreio na TV Como está aqui embaixo Você já sabe que você pode me pedir tudo o que você quiser aí pelo nosso Instagram É uma brincadeira Fala que eu te tucho Você pede aqui e eu te tucho aí É o caso, por exemplo, da Alice Nogueira Ela é do Guarujá, São Paulo Alice pediu pra rever um dos meus Shopmans Um personagem que eu fazia na praça nossa Alice, eu acabei conseguindo esse que eu vou passar pra você agora Da escada Double Up Sky Ah, é uma escada pra subir no céu com a participação do Zé Américo do Café com Bobagem Então, fica aí com o seu pedido A poluição aqui em São Paulo tá terrível Nossa saúde que eu aguento Ai, que susto Nada disso Ora, chega, chega Chega de poluição Isso mesmo Chega de ter que se preocupar com a qualidade do ar Para respirar bem Para passar bem Para se sentir muito bem Incrível Como que chega? Pra que é que pode respirar uma porcaria de um ar desse ruim? Ora, qualquer um pode Desde que você vá Desde que você vá para o meio do mato Isso mesmo É incrível Desde que você vá para o meio do mato Porque lá não tem fábrica Não tem trânsito Não tem poluição E no meio do mato Você vai desfrutar da incrível qualidade do ar puro E ainda do brilho das estrelas Tudo isso com a ajuda da nossa super escada telescópica Double Up to Sky Double Up to Sky Ela é incrível Venha, venha, venha ver Permita que eu mostre Double Up to Sky Aqui está ela, man Veja, não é fantástica essa escada? Você pode combinar quem você quiser E veja como é simples Um vai trepando pelo lado de lá Vai trepando, trepando, trepando Outro vai trepando por aqui Trepando, trepando Vocês vão trepando até ver estrelas Para Chega, água Chega, água Já chegou Já chegou Você é mesmo um cara de sorte Isso mesmo Já chegou Estou falando dela Ela está bem aqui Eu trouxe para você Veja, aqui está o Water Cooler É incrível Water Cooler Veja, aqui está a sua água É o Water Cooler É o refrigerador de água Sem torneira Ninguém vai tomar a sua água Ninguém vai tomar no cooler É incrível Por que você não inventa uma coisa Para matar um animal igual você? Porque você é um animal É um animal É um animal Mas já inventaram Já inventaram Já inventaram isso mesmo Não só para matar Mas também para espantar os animais Yes, itis, yes, itis, yes, itis Itis, espantalho É incrível A roupa de espantalho Itis, espantalho Aqui está Veja como ela é bonita Veja como ela é confortável Itis, espantalho É a roupa utilizada Para espantar animais Venha ver É incrível Imagine você chegando Para uma reunião no SBT Usando Itis, espantalho Você vai matar a pau Sabe quanto, sabe quanto Só cento e setenta Como diria um Lombardi Só cento e setenta mil reais O que é que você está esperando? Quem é o idiota? Quem é o imbecil? Que vai comprar uma porcaria dessas? Sou eu, sou eu, sou eu Poxa, isso é incrível Isso mudou a minha vida Não, a troco de quê? A troco de quê? A troco de quê? Poxa, a troco de dez De cinquenta, de cem Depende de quanto dinheiro E você quiser Eu tenho troco pra tudo Vocês precisavam iluminar a cabeça Porque aí dentro É um breu Era um breu, mano Você é mesmo um cara de sorte É incrível Era um breu Porque agora sim Agora nós temos Liquid Light Se o problema é escuridão Liquid Light é a solução Veja Liquid Light é esta incrível peça Ideal para iluminar e aquecer Você pode levar para sua casa Para o camping Para o piquenique Para onde quiser Liquid Light resolve de uma vez por todas Os seus problemas de escuridão Não é incrível? Mas por que o Virgulhudo Ferreira estampado aí? Ora, acabei de falar Porque ele era um lampião Isto aqui também é um lampião Veja É um lampião a gás Incrível Liquid Light Aqui está Senhor e por Deus Isto é o fim da picada Poxa vida Poxa vida É o fim da picada Como ele descobriu Como ele descobriu Como ele descobriu Como que você não sabia o quê? Poxa, como você não sabia Que na compra deste incrível abajur Você ganha na hora Esse repelente Goodbye Insect É um repelente muito forte Você não paga nada Ele tem um cheiro incrível E pra usar esse repelente É só você usar um pouquinho E... Chega 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 Poxa, chega Será que ele está sem grana E a gente precisa ajudar esse tiozinho? Mas se ele está sem grana Vai ter que ir buscar Porque a praça é nossa Volta já Bom, agora de volta aqui Com o nosso amado Moacir Franco Vou virar ele do avesso aqui Mas na verdade É um stand digital, tá? A Luciana Petrovic de Anápolis, Goiás, por exemplo Moacir Assisti cinco vezes o filme do Celto Mello que você trabalhou O palhaço, né? Você foi premiado Você fez aquele papel de delegado Você tem que fazer um filme inteiro como aquele delegado E ela quer que você fale alguma coisa dessa experiência aqui Porque ela assistiu cinco vezes o filme por sua causa É a... Ela é de Anápolis, Goiás É a Luciana Petrovic Então O Lu é o seguinte O Celto Mello resolveu Ele é uma ideia muito... Ele é uma pessoa muito humilde Apesar de ser um cara Premiadíssimo, conhecidíssimo no mundo inteiro Ele até em Londres Várias vezes já foi a Nova York Festivais, assim De cinema Fora o Oscar, né? Ele é um cara muito conhecido e talentoso Bom, já provou de todo jeito E, graças a Deus, eu estava entre os 20 artistas, coisas da televisão que ele assistia quando era garoto Então, tinha o Verrujo, o Zé Bonitinho Enfim, o Loredo, né? E aí ele me chamou também Para cada um ele deu uma participação, assim Um incidental, né? Tá E eu dei muita sorte Porque Era um delegado mineiro De interior Corrúpto, né? Que sereno, assim Eu conheci demais esse povo, né? Aquele tipo, assim Sabe? O dono da cidade Calmo e tal Sabe? Sacano E mais aquela pose de juiz dos tempos e tal Então, nós passamos uma noite Na cabina de um caminhão Umas duas horas ficamos no meio de um canavial Aí perto de Campinas Escolhendo uma música Que ele queria colocar no fim Para terminar o filme Ele revirou o meu repertório inteiro Não achou nada Porque eu gravei muita versão E a minha música, mais ou menos Ela era muito moderna Para, assim, muito televisão Muito, sabe? Então, aí ele me mostrou A música que... Eu estou falando isso porque é bacana Contar Claro, é para contar mesmo A música que ia terminar o filme Era uma gravação do Nelson Monsalves Nada além Nada além de uma ilusão Nada além Falei, poxa, é legal Porque o circo, a ilusão O palhaço e tal Bacana, Celto e tal Mas pensa Mas pensa no popular O que está no coração do povo atual Porque o Nelson Monsalves é uma coisa já que... Aí, infelizmente, já ficou É assim, né? Então, o Nelson não toca em lugar nenhum Se não lembra E aí Eu vou só contar esse troço aqui Aí, quando eu fui assistir o filme Muito mais tarde Eu descobri que ele tinha colocado o Nelson Monsalves Puta, eu chorei de emoção De alegria Que o Nelson Monsalves Eu fui... Eu sou o maior fã da história do Nelson Mas tudo passa Tudo passa Isso é mais do que emblemático Meu Deus do céu Só essa frase É o circo É a vida É chato isso aí, né? Entendeu? Você diz isso, isso e isso Mas tudo passa Tudo passará Bom Então Até me emocionei O Celton Aí me deu Aquilo ali Era uma fala Tinha duas respostas ali Acho que duas falas Menos de três minutos Aí eu fui Cheguei lá Me maquiaram e tudo Eu fui para o set Tipo um armazém Ali no interior De uma fazenda E aí montaram Aquilo como se fosse Uma Uma delegacia, né? E aí Eu estava muito preocupado Que eu queria fazer direito Para o Celton Porque de repente Ele me chamava Para outra coisa Ele estava no auge Que esse senhor A direção de filme, né? E aí Então vai Vamos ver Ação Aí eu fiz Meu negócio E tal Tentê Tentê Corta Aí eu peguei O script Que estava no meu col Assim atrás da mesa Aí eu fiquei lendo Que aqui eu posso fazer Que aqui eu posso demorar Um pouco mais E tal Acho que aqui eu faço assim Estou pensando Agora vai ser próximo Porque a gente agora No seriado que eu estou gravando A gente grava Trinta vezes Uma cena É assim Mudou tudo É uma coisa É um jeito de fazer Então Aí eu estou aqui Olhando para aquele papel E tentando Agora eu vou fazer legal Quando eu levantei o olho Eu estava escutando um barulho Uma arrumação E tal Quando eu levantei a cabeça Assim Estava todo O elego Dominação Trarega O celto Todo mundo assim Pum 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 Valeu Como valeu Está maravilhoso Pum 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 Bom Fiquei muito feliz E tal Aí Um dia eu estava fazendo O programa do Ratinho Me cantar no Ratinho E tal E a hora que acabou O programa do Ratinho Lá pelas 11 horas Aí eu falei Pum 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 Hoje é o dia do festival Lá de De Campinas Eu acho que eu vou lá Vai que o celto Está lá Sozinho Pum Pum Sozinho Que nem o celto Mas me passou pela cabeça Eu vou lá no hotel Ele estava hospedado Um hotel Que fica na estrada Um hotel lindo Em Campinas Que o negócio era lá Na cidade Esqueci agora Mas chegou Paulínia Não é? Festival de Paulínia Paulínia Aí eu fui Aí cheguei no hotel Aí Cheguei lá Era meia-noite O cara falou Não, não O pessoal está lá No festival Não é possível Aí cheguei lá Na porta do festival E Estava um barulho longe Assim Mas Para você ter uma ideia Tinha vaga na porta do teatro Do cinema Quer dizer Para você ter uma ideia Como estava vazio Todo mundo tinha ido embora Falei O que está acontecendo? Aí eu fui indo Em direção Ao lateral Assim Do cinema Que tinha um pátio E a muvuca Estava lá Aí uma mulher Viu passando Com o marido Assim Passou Meus parabéns Aí eu falei Oi, obrigado Aí eu fui entregando Parabéns Do que? Eu não tinha a menor noção Que eu estava concorrendo A nada Um negócio de três minutos Aí quando eu entro Daquele troço Que é um pouco ali Nossa Eu fui encontrei A Bruna Lombardi E o marido Meu Deus Meus parabéns O que está acontecendo? Aí tinha Aquela apresentadora De jornal Também famosa Que estava lá também Veio me abraçar Então Aí veio Celton Mello Correndo Me pegou Botou no pescoço dele Assim Que nem Fim de Copa do Mundo Me carregando No pescoço E eu falei O que que eu Pô, você ganhou Rapaz Melhor ator Melhor ator Coitinho É que ele foi sensacional Eu entrei Tinha um salão Lá onde eles estavam Comemorando oficialmente E tal Aí estava O Lucinho Filho do Lúcio Mauro Que estava fazendo lá Fazendo a festa Meio DJ Foi uma coisa inesquecível Ainda é inesquecível E o Celton Ele é tão delicado Que ele Tudo que eu posto É bem assim Brava Não sei o que Eu te encontrei Quando ele No aeroporto Em Porto Alegre Ele foi super Armado Comigo Eu tenho certeza Que ainda vamos Trabalhar juntos Isso aí Eu tenho que ficar em pé De lá Muito bom Moacir é o seguinte Eu estou duplamente Emocionado aqui Nesse momento Eu já te falei Isso pessoalmente No camarim Já te falei Dei esse depoimento Num programa de TV Para você Quando eu era pequeno Eu sou de uma família De italianos A família se reunia Nos domingos Para comer uma acarronada E etc Da casa da minha tia Só se ouvia A música italiana Era Pino Donagio Nico Fidenco Sérgio Indrigo E você Era o único Astro brasileiro Ouvido na minha família E a gente sentava No tapete da sala Todo mundo E ficava olhando As capas de disco Eu lembro das tuas capas Eu lembro um compacto Que era Moacirio Franco E Carmen Cavallaro No piano Quando que eu ia imaginar Que a vida lá na frente Ia me pôr no camarim Com você Que eu ia ser teu amigo Que eu ia ser Sei lá Teu fã Teu confidente Teu cumpre Sei lá o que Ia dividir um camarim Com você Ia trocar ideia Com você Ia ter o privilégio De ouvir Você Falar de mim Do café com bobagem Cara Me arrepio de falar isso E aí Para fechar Com chave de ouro Mais um pouco Desse caminho Hoje é você Que está aqui De novo Me dando esse prazer Esse privilégio Esse momento aqui Que é para a eternidade E é uma lição Que a vida nos dá A gente nunca vai Saber o que é real E o que é surreal Porque Quando eu era pequeno Esse momento aqui E o que a gente já passou Nós dois juntos Na TV Como amigos E ainda na tua casa Eu diria que é surreal E aconteceu Então É um exemplo Que a vida nos dá Que tudo pode ser real Que a gente pode acreditar E eu me orgulho De dizer para todo mundo Já te falei tantas vezes Que eu considero você Meu pai artístico Pelo teu amor Teu carinho Tudo Porra Deus abençoe muito você Cara Obrigado pela presença Por mais esse presente Que você está me dando Ele me mandou uma mensagem De agradecimento E Era uma mensagem assim Muito grato Aí eu falei Ah Isso não é coisa de cara bacana Muito grato Isso não existe Sabe A pessoa que é artista A gente não fala muito grato Não é Tem Falam Algum palavrão Então Mas então A gente 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 A diagnosticar A conhecer A filtrar E Eu achei em vocês Vocês todos Eu lamento o Ivan Não tenho muita intimidade com ele Mas gosto muito dele Mas vocês A amizade de vocês Por mim É honesto Entendeu Tudo que vocês me dizem Eu sinto que é honesto Que é verdade Entendeu Vocês não mentiriam Para mim E quando eu falo Para vocês Façam isso Quando vocês falam Eu falo Nossa Silvio Franco Falou isso E isso É o prêmio que a gente tem Já que dinheiro A gente não ganha Então Igual Igual a qualquer Garçom Marmiteiro Motorista E tal A gente está aqui Pastando O prêmio é esse É você ter uma chance De fazer um Um programa Uma live E me convidar E dar mais Uma demonstração Que valeu a pena Confiar na sua amizade É isso aí Amo você Seu filho Seu mulher Seu família Seu passado E seu futuro Beijo para todos vocês Obrigado Fica com Deus E até o próximo encontro Que não demora E você já sabe Inscreva-se Dê seu like Clique o sininho No canal Hora do Recreio Com Oscar Pardini No Youtube Claro Lá você encontra Este programa Os anteriores E todos os futuros Quando eles acontecerem É claro Faça isso agora Então muito obrigado Obrigado aí Ao Cícero Walter Nosso diretor A sua equipe A Amanda Ao Rafa Ao Ralf A Lerdiane E sobretudo Obrigado a você Para quem a gente volta No próximo sábado A partir das 20 horas Com o programa inédito Melhor do que esse ainda Tchau